Olá, Pitucas! Pitucas tá de volta e hoje pra ensinar vocês a fazer esse cabelo aqui, ó, muito fofo, estilo retro E eu tenho certeza que o material você tem em casa Ficou curiosa pra saber? Não usa babyliss, nem bora É muito fácil, toda mulher com certeza tem isso em casa Então agora vamos à lista de material Então vamos à lista de materiais Você vai precisar de um mousse, eu tô usando esse da Aspa Um Laque, também estou usando o da Aspa Ele é bem baratinho, custa em torno de uns 7 reais Grampos de cabelo, com certeza você deve ter em casa pra fazer penteado ou a sua mãe Uma toca Nero ou uma meia velha que você tem em casa que esteja rasgada e você não use mais E finalmente o absorvente Agora vamos ao passo a passo A primeira coisa que você vai fazer é pegar o absorvente e transformá-lo em rolinho pra cabelo E é muito fácil, muito fácil o vídeo Eu sempre uso esse absorvente da Diana porque ele tem um alto adesivo muito bom de ser fixado E porque também é o meu favorito Por não me dar alergia, então sempre tem em casa e vai ser ele mesmo que eu vou usar Você vai pegar essa parte colante, vai remover todas as fitas e deixar só a parte colante E aí se tiver abas, você coloca a aba pra trás, tá? Os dois lados E enrola sempre em direção ao adesivo, pra que a parte de algodão fique exposta pra fora Você vai fazer isso com todos os absorventes do pacotinho Eu uso sempre dois pacotinhos Então você vai fazer isso, vai molhar o cabelo, vai deixar ele úmido, tá? Nada de pingando, porque senão vai demorar muito a secar Você vai desembaraçar o cabelo começando sempre das pontas pra raiz Nunca da raiz pras pontas pra não quebrar os fios, principalmente molhado Então você vai desembaraçar muito bem E vai também fazer já o penteado pra parte que você quer, dividido, certinho Pra que fique mais fácil Depois disso, você vai pegar o mousse modelador Vai balançar pra que misture bem E vai virar ele de cabeça pra baixo E apertar até obter uma quantidade mais ou menos do tamanho de um ovo Um pouquinho mais E aí você vai pegar esse mousse e vai aplicar no seu cabelo inteiro Sem passar na raiz Porque senão o cabelo não vai ficar tão maleável Então você vai passar no cabelo inteiro Passa bem mesmo, passa bastante Tenha calma, espalhe bem o produto Que é ele que vai fazer toda a diferença nesse penteado Depois que você espalhou o mousse Você vai pegar o absorvente E vai enrolar no cabelo Você vai colocar ele no cabelo como se fosse um bob É muito fácil de fazer Você vai pegar com a auxilia de um pente Se for a primeira vez Vai separar os cabelos em mecha Sempre em mecha Nada disso aí fazendo tudo de uma vez Senão não vai dar certo Depois você vai falar que eu ensinei errado, tá? Então você vai separar por mechas Vai pegar o absorvente E vai enrolar no sentido que você desejar Ou pra baixo ou pra cima Eu prefiro sempre pra cima Porque aí fica um volume Mas não fica tão bom o mousse E fica muito mais fácil No final de finalizar o cabelo E deixar o penteado mais retrô Aquele penteado mais descolado Mais spin-up Fica muito fofinho no final Você vai fazer isso no seu cabelo inteiro Até terminar todas as mechas Como eu disse antes Eu usei na média de uns dois pacotinhos, tá? Mas não cheguei a usar dois pacotes inteiro Eu usei no total de uns doze absorvente Então agora eu vou fazer isso no meu cabelo inteiro E vou deixar vocês aí também pra fazer Eu vou ficar muito engraçada Mas faz parte Porque afinal, né? Toda mulher tem que ficar engraçada Feia Estranha Verde, azul, amarelo Pra poder no final sair tão arrumadinho Bonitinho Vamos lá Então provavelmente depois de uns dez ou vinte minutos Você já vai estar com todos esses olhinhos Muito bonitinho na sua cabeça Né? Parecendo a dona Florinda E aí é hora de você pegar um laque Se você não tiver um laque Você pode usar um fixante de penteado em casa Mas eu sempre tenho um laque Eu prefiro o laque do que o fixante Pra fazer esse tipo de penteado E você aplica no cabelo todo Com dois palmos de distância, tá? Não é pra tacar direto, não Dois palmos de distância Pra ele espalhar muito bem E aí é hora de você colocar a meia Ou a tua canero Pra segurar esses absorventes Rolinhos na cabeça E te dar mais segurança Pra que você não esteja fazendo alguma coisa em casa E caia Depois de seis horas Você vai ter o resultado Aí o cabelo vai estar seco É hora de tirar os rolinhos da cabeça Com todo cuidado Pra você não arrementar o seu cabelo Porque tem gente que fica um grampo E sai pro chão no tudo Não é assim É bem devagar Depois que você tirar todos os rolinhos da sua cabeça Ele vai ficar assim, ó Meio misturadinho Aí você pega um reparador de ponta E vai passando nos seus fios Soltando ele o máximo que você puder Com a mão Não usa pente Não usa escova nessa hora Não usa modelador Quente Nem secador Nem nada Vai com a mão Aí você vai deixando ele mais baixinho Na raiz E espalhando bem essas ondulações Para que ele fique mais ou menos assim Bem parecido com o meu E aí é só você Dar o seu jeitinho Que no final vai ficar igual Esse que eu falei no começo do vídeo E que eu vou mostrar agora no final pra vocês E aí, Pitucas Gostaram do vídeo? Gostaram da dica? Tipo, acharam que vai ser útil? Bem, eu vou explicar aí algumas situações que isso vai ser útil Quando você viajar e você não vai poder levar a Babylise Porque pesa na mala Bob E se você levar isso tudo Você leva o seu kit de socorro normal Que toda mulher tem Ou você pode comprar na farmácia Quando você chegar ao seu destino Ou então você vai pra casa de uma amiga E tem aquela festa E mora um longe Não dá tempo de ir em casa Pegar o Babylise Ou bota pra fazer isso É super facinho de fazer Qualquer pessoa tem em casa Você pode pegar algumas coisinhas E comprar na rua Não precisa ficar comprando o Babylise Porque é caro E... Tcharam! Tá pronto esse cabelo Estilo retrô pra você ir pra festa Pra você ir pro seu show Pra você tirar foto Pra você gravar vídeo Enfim Pra você usar ele como você quiser Então se você curtiu o vídeo E a dica Dê o curtir Não esquece de comentar aqui embaixo Deixe sugestões pro próximo vídeo Inscreva-se aqui no canal Se é a primeira vez Clica aqui Inscreva-se Até a próxima Tchau!